O pessoal aí que acha que YouTube não dá pra viver, que música, que rap maromba não dá pra viver, vocês estão enganados. O Togura, ele é um cara seguinte, as pessoas até entendem um pouco errado, mas ele é um cara de muitos. Um cara também que eu não gravaria, é o próprio Paulo, eu não tenho problema com isso, ele pode ouvir, pode falar o que ele quiser, eu não tenho problema. Mas teve uma época que ele desmereceu o pessoal que gravava. Pois é galera, a entrevista de hoje é com o Jax, pra quem não conhece, é um cara que já tá há bastante tempo aí no meio do rapper maromba. Inclusive o canal dele vai tá aí na descrição, não esqueça de ver o trabalho dele lá. Eu vou colocar um pedaço de uma música top dele na introdução desse vídeo, entendeu galera? E vai aí, tem tantas perguntas que eu fiz pra ele, quase que esse vídeo não sai, entendeu? Independente, eu acho que assim, da correria dele, ele faz bastante coisa, tem bastante trampo, mas ele tirou um dia e falou Cara, gravei os vídeos, me mandou e eu tô soltando esse vídeo pra vocês galera, é muita satisfação ter ele aqui, sabe? No meu canal, porque eu já falei pra ele que foi através de uma música dele, né? Que me deu ânimo, né? Eu tava na academia, escutei uma música dele e porra, me deu um up, entendeu? Eu comecei a colocar um objetivo na minha vida e hoje eu tô aqui gravando e passando motivação pra vocês. Pra começar o vídeo, me fala um pouco mais sobre você, né? Qual que é o seu nome verdadeiro, porque a maioria das pessoas te conhece como Jax. Se você só trabalha, né? Com rapper, pra gravar música ou se você tem outro serviço, né? Além desse no YouTube. Fala mano, o seguinte, meu nome é Jaxon, Jaxon Jax, dá pra entender de onde vem o apelido. É um apelido que um amigo meu me deu, a história é longa, não vou nem contar aqui, mas resumindo, ele chamava eu de Jaxon 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 e acabou pegando, depois que eu coloquei na rede social, na época era Orkut. Aí meu nome vem disso. E sobre o meu trabalho, hoje eu trabalho só com o YouTube. Com o YouTube não, com as plataformas digitais, né? Instagram, YouTube, Deez, Spotify, Google Play e etc. Hoje eu trabalho com música, graças a Deus, vivo bem com isso. Ouvi muitas pessoas falarem que não dá pra viver de rap maromba, eu dou risada em cima desses caras, porque dá pra viver sim, dá pra viver de YouTube tranquilamente hoje em dia. Eu vivo de YouTube, graças a Deus, e não é de hoje, já tem cerca de, vamos dizer, 4 anos que eu vivo de YouTube. Hoje eu vivo muito bem, graças a Deus. E tem outros caras que vivem e vivem bem, e vivem bem também que eu conheço, entendeu? Então, o pessoal aí que acha que YouTube não dá pra viver, que música, que rap maromba não dá pra viver, vocês estão enganados, e é isso. Mano, eu quero saber quem foi sua inspiração, né, pra começar a gravar Rapper Maromba. E quero saber também o que te mantém, né, até hoje gravando, né, porque eu tava vendo aí no seu canal, já tem mais de 8 anos que você grava som maromba. É, como eu disse aí atrás, quem me inspirou foi o Meg, que é um cara que, como eu disse, eu era muito fã, entendeu? Porque eu ouvia a música dele e eu falei, cara, dá pra falar disso aí, dá pra falar de umas paradas diferentes, que não só, que na época, né, os rap da época falavam muito de crime e tal, e eu não vivia isso, então eu não poderia falar disso. E pra mim, quando eu vi o Meg fazendo, falando de maromba e tal, eu falei, cara, eu tô treinando, eu tinha começado a treinar na época, eu tô treinando, eu tô curtindo essa vida aí, eu vou fazer um rap disso. Aí eu fiz aquela, a bomba tá na moda. A primeira versão, que inclusive foi até meio criticada, porque na época eu falei de ADE, cara, e eu não tinha nem ideia do que era ADE direito. Falei e recebi algumas críticas. Aí eu regravei ela, aí sim, deu muito acesso. Depois eu regravei ela de novo. Aí eu tive que apagar, porque a batida era do Eminem. E depois eu regravei de novo, que foi esse ano, agora, que eu regravei com o beat do Cyber, meu mano. E ficou foda. Mas essa foi a minha inspiração, foi o Meg. A maior inspiração de começar no Rap Maromba. E a inspiração, assim, pra continuar, cara, é porque é o retorno. Todo dia eu recebo mensagem, todo dia eu tô olhando no YouTube, é muita mensagem de gente pedindo pra não parar. Seria que um cara hipócrita, se eu não falasse também que o retorno financeiro ajuda. Eu tô ganhando minha vida com o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Então, junta tudo. Trabalho, dinheiro, retorno dos fãs. Junta tudo isso e é gratificante. E por isso, eu só vou parar quando o pessoal não quiser mais me escutar. No meio do rapper Maromba, né, é difícil encontrar alguém que não conheça o seu trabalho e alguém que não queira fazer uma parceria com você. Tem alguém que você já teve alguma decepção por algum motivo e que hoje não gravaria com essa pessoa? É, cara, eu fui um dos primeiros. Quando eu lancei minha primeira música, eu procurei no YouTube, na época só tinha a música do Meg e a música do Hungria. Era só os dois, entendeu? Quando eu lancei minha primeira música. Só que assim que eu lancei, aí eu pesquisando melhor, eu já achei Letodá e achei na época Caio Tomé, Sal, Bedinamite. Então, a gente, nós, esse grupo, foram os primeiros a gravar. Assim, cara, eu não sou o cara de guarda-mágua. Não vou falar que eu tenho decepção com ninguém. Mas tem uns caras que eu não gravaria. Um é o Crazy do Família Shake. Eu falo, eu não tenho problema com isso. Ele pode ouvir, pode falar o que ele quiser, eu não tenho problema. Mas teve uma época que ele desmereceu o pessoal que gravava. Ele mandou um áudio, eu não lembro pra qual dos fones, os caras falando que nós não sabíamos o que era o rap. Porque nós nunca tínhamos entrado em um estúdio, entendeu? Porque a maioria gravava no próprio quarto, a maioria tinha o próprio microfone. O cara de desmereceu o trampo, você pode gravar na lua, no que você quiser. Se você está fazendo seu trabalho, está sendo visto, tem público, o cara tem que, no mínimo, respeitar isso. E é um cara que eu realmente tenho uma certa, assim, não vou falar raiva nem nada, mas é um cara que eu não gravaria. Um cara que, a não ser que, lógico, ele chegasse em mim, que disse desculpa, retratasse sobre o que ele disse na época. Isso aqui vai até ficar um pouco polêmico, mas um cara também que eu não gravaria é o próprio Meg. Cara, o Meg foi o cara que me fez fazer rap maromba. Foi o primeiro rap maromba que eu escutei, e foi um cara que... Eu era um fã incondicional do cara. Incondicional mesmo, né? Pra mim era como se fosse o pai do rap maromba, entendeu? É o cara que fez o primeiro. Curtia muito o cara, era fã mesmo, fã mesmo, mas eu vi algumas atitudes dele no Instagram, inclusive desmerecendo o próprio rap maromba, que me deixou triste, cara. Primeiramente me deixou triste, mas depois eu acabei esquecendo, deixando pra lá. Eu tinha feito até uma música falando um pouco sobre isso, não é uma diz, mas falando um pouco sobre isso, não sei se eu vou lançar, mas achei errado demais. O cara desmereceu o rap maromba, ele tem uma certa crítica, um certo, sei lá, parece que não gosta muito dos fãs que gostam daquelas músicas, da Quia Tomar Bomba. Ele próprio parece que desmerece aquela música. Quem segue ele no Instagram tá ligado. Se eu não me engano, eu tô até bloqueado no Instagram dele. Faz diferença, não, mas tô. Então é um cara que, pra mim, tinha tudo pra ser endeusado aí pelos rap maromba e pelos fãs, mas o cara acaba, se eu não me engano, eu tava até com a ideia de cobrar os fãs, falando que os fãs ouviram as músicas dele de graça por muito tempo e que agora tem que pagar pra ouvir as músicas dele. Cara, é muita ideia fraca, não sei o que aconteceu com o cara. Achava que ele era mais humilde que isso, mas cada um, cada um, se ele é desse jeito, se ele quer ser assim, o problema é dele, mas é um cara que realmente, hoje eu não gravaria com ele. Para muitas pessoas, né, assim como eu, conheceu o legado do Ziz através de suas músicas. Mas pra você, qual que é o significado real do legado do Ziz? Bom, vamos pegar lá do início, né, Orkut, fanáticos, academia, musculação, a fã, na época, era uma comunidade no Orkut, e eu vi na época um vídeo sobre o Ziz, sobre a história dele. Foi um ano depois que ele tinha morrido. Quando eu vi, cara, eu vi aquela ideologia dele, assim, na época é tanto que eu não, eu não reparava essa parada de, o pessoal fala que ele usou drogas, que ele acabou de drogas, isso e aquilo, nunca reparei isso, na época, eu vi o cara curtindo na festa, o cara sendo feliz, realmente, o cara não importando com a, com a opinião dos haters, né, opinião de quem não gosta de você, de quem te odeia. Cara, isso pra mim foi, assim, bateu forte. Na época eu falei, cara, vou fazer uma música sobre isso aí, a ideologia de Ziz. Inclusive, a primeira é o VNV de Vista, tem esse nome, VNV de Vista e ideologia de Ziz, do Ziz. E a música meio que estourou, assim, lógico, devido às proporções, né, na época estourou, e foi a música minha que mais deu acessos em menos tempo na época. Não lembro, assim, os números, mas foi muito rápido. E o cara, tipo assim, transformou a minha vida. Tanto em questão de conseguir um corpo melhor, mentalidade diferente, ser um cara que curte a vida, que faz o que quer, a hora que quer, que não importa com a opinião dos outros. Não é questão de fazer burrada, de fazer isso, aquilo, se drogar, igual muita gente fala, mas é questão de ser feliz, só isso. Simplesmente isso. Quando eu consegui, quando eu conheci o irmão dele lá na mansão Maroma, pra mim, foi como se tivesse conhecido o cara, velho. Era, foi um, ele passa uma energia diferente, uma energia muito positiva. Agradeço muito a Deus e muito aos Issa aí também por ter mudado a minha vida e a vida de todo mundo, todo mundo, assim, da maioria das pessoas que me ouvem, né, e que seguem o legado de verdade, que o legado é ser feliz, não importar com a opinião de hater. E é isso. Em uma música, né, onde você conta a sua história, né, o nome dela é História Não Contada, você fala, né, da sua infância, né, que foi muito difícil, né, inclusive você passou até num hospital. Se você puder, fala um pouco desse momento da sua vida. É, cara, tudo que eu cantei naquela música é realidade, entendeu? Foi coisas que eu passei mesmo. Então, eu tive, até hoje, eu tenho problemas com alergia e tenho um problema com uma, vamos dizer, uma mutação numa célula do sistema imunológico que acaba trazendo uma doença que chama angioedema, que são inchaços, entendeu? Posso ter inchaço nos pés, nas mãos, às vezes até no estômago, tem, já aconteceu de inchar meu rosto, já tive problemas de inchar a garganta, onde eu tive que operar e tirar as amígdalas, que aí eu não poderia inchar mais, tipo, a garganta, porque corri o risco de inchar e tampar e eu acabar morrendo. Então, eu tive muitos problemas com esses inchaços, ficava muito doente, sempre estava gripado, sempre, é tanto que tinha alguns amigos que me chamavam de gripado, cara, porque eu sempre andava puxando nariz, sempre, sempre puxando nariz com algum problema, entendeu? Aí, depois que eu operei a garganta, isso aí melhorou bastante, mas eu ainda tenho algumas crises, eu tenho que passar em um alergista e é uma coisa que eu estou enrolando há um bom tempo, mas esse ano eu pretendo passar em um alergista e olhar esse problema meu, ver se tem alguma solução para pelo menos diminuir a ocorrência desses inchaços, mas tive vários outros problemas também, tipo assim, coisas de ter que tomar injeções e tal, eu sempre passei tipo, muito tempo no hospital, hospital para mim era uma coisa comum, cara, depois que eu cresci eu via assim, amigos meus falavam, cara, eu fui no hospital uma vez na vida, a outra, eu fui duas, e eu, caralho, eu fui 30, 50 vezes no hospital, para mim era normal, cara, ir no hospital, eu achava que esses inchaços meus, todo mundo tinha, mas depois de velho, mais velho um pouco, na adolescência, eu descobri que era só eu, e eu falava, caramba, e nenhum médico sabia o que era, aí eu pesquisando bastante, eu acabei descobrindo esse problema, o que que era, entendeu, e isso até hoje, isso me atrapalha na musculação, às vezes eu estou aí numa sequência boa de treino, de dieta, estou com os ganhos bons, aí eu pego uma crise e fico praticamente um mês sem poder malhar, e como eu não consigo comer direito, os inchaços e essas crises que também afetam o próprio corpo, eu acabo emagrecendo de novo, eu acabo não conseguindo treinar, e isso acaba desanimando às vezes, mas por mais que isso aconteça, velho, eu nunca fiquei mais de dois meses sem treinar, entendeu, todas as vezes que eu parei de treinar foi porque isso aconteceu, e eu parava e voltava, agora por exemplo, no final do ano, agora eu fiquei novembro de dezembro sem treinar, voltei agora dia 4 de janeiro, parar eu não paro, cara, pode acontecer, pode acontecer um milhão de vezes, o dia que eu parar eu vou estar num caixão, pode ter certeza de treinar, mas é mais isso, sempre tive esses problemas e não fico reclamando, que eu acho que o pior mesmo é você ficar reclamando, porque isso sopa a cabeça, o cara entra em depressão, eu já tive problemas com início de depressão, com ansiedade, ansioso só até hoje, mas eu tive problemas com início de depressão por causa disso, entendeu, o médico me passou remédios e tal, aí melhorou um pouco, mas até hoje eu sou um pouco ansioso, mas é, no mais é isso, é, não reclamar e fazer e deixar nas mãos de Deus. Você já gravou com bastante pessoa, né, nesse meio do rapper Maromba, tem alguém que você não conhecia e que hoje você pode chamar de irmão? Tá chovendo um pouco aqui, eu não sei se você tá, atrapalhando aí no áudio, mas vamos lá, é, tem vários, cara, tem vários, tem o Close que eu conheci pessoalmente, é um cara fantástico, muito gente boa, um abração, um salve pro Close, sonhador, meu irmãozão aí, a gente conversa sempre, tá conversando, trocando ideia, o Vini, que é um cara da minha cidade, então, é um cara que me ajuda em todas as gravações, ele tá comigo, sempre me ajudando, e tem vários outros, cara, eu tenho muitos amigos, assim, no Rap Maromba, se eu acabar aqui, tentando falar o nome de todo mundo, eu posso acabar cometendo injustiça aqui, Tio Star, JT, Guru, Maís, é, muita gente, então, eu posso acabar, é, esquecendo de alguém aqui, aí fica foda. para quem acompanha o Toguro, assim como o seu trabalho, percebeu que você, assim como o Close, tava lá na mansão Maromba, né, qual foi a sua experiência com a ambientação de lá, com as pessoas, a recepção, e o que você tem a falar sobre a pessoa, Toguro? Bom, eu fiquei lá, era para não ter ficado três dias, eu acabei ficando dois, porque no segundo eu passei mal, eu acho que, essa mudança de, de, Minas Gerais para São Paulo, o clima é diferente, a correria da, da cidade lá é, muito corrida, eu sou de uma cidade no interior de Minas Gerais, acabou que eu passei um pouco de mal, aí no segundo dia, e, e fui embora para a casa do meu irmão, que também é de São Paulo, para descansar um pouco, mas sobre a casa Maromba lá, o Clouse, ele me ajudou muito, porque ele já tinha ido lá, entendeu, então ele, me deu umas dicas lá, de como se comportar, né, o pessoal me acolheu muito bem, Fabrizis, que era da época, o Cavalo, o Ziz do Sul, o Gabriel, os caras são muito gente boa, me acolheram muito bem, a gente conversou bastante lá, eu aprendi muito, cara, muito, na parte do trabalho, que lá o pessoal trabalha muito, tipo assim, trabalha muito assim, grava muito, é toda hora gravando, e isso é uma coisa que eu precisava, é, ter essa experiência, entendeu, os caras, viver aquilo, até na própria musculação, os caras lá, tipo, Muralha, estava lá também, os caras viviam aquilo, os caras, é, sempre ali cozinhando, sempre fazendo a próxima dieta, a próxima gravação, e isso eu aprendi muito, o Togura, ele é um cara seguinte, as pessoas até entendem um pouco errado, mas ele é um cara de muito trabalho, se você chegar lá, para ser um cara fanfarrão, que vai ficar só no pé dele, pedindo as coisas, isso aí, você pode cortar, que ele próprio, como a defesa dele, ele não vai aceitar isso, é uma coisa lógica, lógica, e eu apoio muito ele, ele é um cara, muito gente boa, ele me tratou muito bem, o que eu precisei lá, ele, ele arrumou lá para mim, conseguiu para mim, sem eu pedir nada, foi tudo ele, que conseguiu, e assim, no mais, ele me tratou muito bem, como eu disse, assim, ele é um cara que, assim, ele é um cara fechado na dele, ele não é um cara que vai ficar de papinho com todo mundo, e ele está muito certo, isso é uma defesa dele para mim, porque é o seguinte, ele está tratando ali com 50, 30, 40, 50 pessoas, você não sabe qual é a cabeça de cada um que está ali dentro, o que cada um está querendo, você está sugando ali, você está sugando a energia do cara, você está sugando a própria, o hype do cara, então ele tem que saber com quem ele está conversando, na hora que ele está conversando, se ele ficar dando conversinha para todo mundo, em cada canto ali, vai acabar que os caras vão pisar nele, entendeu, ele, o que eu entendi muito ali, é que ele é um cara muito de trabalho, é, mais isso, se você quer conversar com ele, vão lá, vão conversar em questão de trabalho, vão fazer acontecer, se você for lá para ficar dando papinho, ah, que me dê oportunidade disso, me dê oportunidade daquilo, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, muitos, muitos certamente, ele não vai conversar com você, ou ele pode apenas cumprimentar e tal, e sair, está muito certo, ele está muito certo, é, senão os caras vai, como eu disse, os caras vão querer subir nas costas dele, mas é um cara muito de gente boa, igual eu falei, tudo que eu precisei lá, ele conseguiu para mim, não tenho nada a reclamar dele, até hoje, se eu mando uma pergunta, alguma coisa para ele, ele responde, dentro das possibilidades dele, é um cara de gente boa. Como vem de vim de vim, cidador agora, que são uma das músicas mais acessadas no seu canal, que eu conheci o seu canal através de uma delas, eu queria saber, quais são os seus planos para essas músicas, se vai ter continuação, se você pensa em algumas parcerias, regravação. Bom, velho, eu sou um cara muito de momento, entendeu? É, se o pessoal está pedindo, uma venda e vi de vice, eu, eu procuro, é, uma batida, lógico, que encaixe com o estilo de música, com a da Dora Glória, é, e se for de momento, eu acabo lançando, se eu achar que não está bom, eu acabo esperando mais um pouco, entendeu? O pessoal pede muito, muito mesmo, no privado, mas eu não gosto de lançar uma parada, de qualquer jeito, eu prefiro, esperar para lançar na hora certa, a música. Assim, de ideia inicial, a venda e vi de vice, é para ir até a, até a 10, está na 8, faltam duas. É, da Dora Glória, para mim, já era para encerrar agora, na 5, porém, é como eu disse, eu sou de momento, se eu ver que um dia, eu tenho que lançar, eu lanço, não importa de lançar, 20, 30, 50 músicas, com o mesmo nome, parte 1, 2, 3, não importa, eu acho que eu não devo nada a ninguém, eu devo aos meus fãs que pedem as músicas, então eu não importo, podem falar o que quiser, entendeu? Mas eu sou, como eu disse, eu sou um cara de momento, não estou com o plano agora, de fazer, é, a venda e vi de vice, agora, mas nesse ano, eu quero lançar uma, que é a parte 9. E meia tantas mensagens, que você recebe dos fãs, né, mensagens de apoio, mensagens motivacionais, mensagens onde as pessoas falam, que você mudou a vida delas, né, através do seu som, você já se encontrou, em um momento de depressão, em um momento desmotivado, mesmo passando motivação, através de suas músicas? Ah cara, tudo que eu conquistei até hoje, pra mim, foi obra de Deus, acho que nada caiu, caiu de graça no meu colo, acho que eu estava no momento certo, na hora certa, no crescimento do YouTube, com musculação, com rap, e eu acho que foi Deus, que me caminhou pra isso, e pra mim é tudo, cara, eu não conseguiria ter nada, que eu tenho hoje, se não fosse, pra mim, um empurrão dele, entendeu, que deu início a tudo. Você já pensou em mudar de gênero, não, não, você já pensou em mudar de gênero de música, e se já, qual? Não irmão, nunca pensei em mudar de gênero, de música, já pensei em cantar, é, outra coisa, mas, continuando no rap, mas, eu acho que enquanto, enquanto a gente canta uma parada, que a gente não vive, que a gente não curte, a gente não é verdadeiro, e acaba não conseguindo fazer nenhum tipo de fama, entre aspas, acaba não conseguindo fazer uma parada de coração, e acaba não conseguindo o público, que você não está sendo verdadeiro com você, nem com o seu público. Pois é, galera, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas, se vocês veem até aqui, não esqueçam de comentar, eu fui até o final, entendeu, galera, e é isso aí, entendeu, para mim é uma satisfação imensa, entendeu, estar fazendo parte desse trabalho, e, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o comentário, entendeu, deixar o like, que isso ajuda demais o canal, e é nóis, galera, até a próxima. Tchau,